Mil e uma Nail Designers de Sucesso Olá, sou Jaqueline Ferreira, tenho 34 anos, sou de Paulista, Pernambuco, trabalho como manicure há 10 anos, conheci o trabalho da Luciana Rangel através do Facebook, achei muito lindo a técnica do On Stroke e resolvi fazer o curso para me especializar mais.